Olá coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho aqui, trazendo para vocês, eu separei algumas questões de assuntos que são de fundamental importância para quem vai fazer um concurso, certo? Então, você não pode deixar de assistir esse vídeo completo, tranquilinho? É isso aí coleguinha, vem aqui, vamos aqui a primeira questãozinha, beleza? Vamos lá, essa questão aqui é envolvendo juros simples, supondo-se que o capital de R$ 2.500 foi investido em uma aplicação que gera juros simples a uma taxa de 0,75% ao mês, qual será o valor resgatado após dois anos de aplicação? Temos aqui as alternativas, olha só, questãozinha aqui de juros simples, vamos aqui pegar os dados, ele diz aqui que foi invertido um capital de R$ 2.500, beleza? Aqui, há uma taxa de 0,75% ao mês, e aqui diz que o valor resgatado foi após dois anos de aplicação, então o tempo aqui foi de dois anos. certo? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual será o valor resgatado após dois anos de aplicação. Então, além de calcularmos os juros, temos que saber o valor final após essa aplicação. No juros simples, temos duas formulazinhas, que é a do juros, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. E a outra formulazinha é a formulazinha do montante. Aqui, ó, montante é igual ao capital mais os juros, certo? Então, dessa forma aqui, ó, ele quer saber o montante, o valor final, certo? O valor resgatado após dois anos. Então, ó, vamos inicialmente calcular os juros, e assim, depois, ó, calcularmos aqui o montante, certo? Sabendo os juros, basta aqui pegar o capital, né, e adicionar os juros, que vamos saber o montante, que é o valor resgatado no final. Então, ó, perceba o seguinte, antes de, né, jogar os valores aqui na fórmula, vamos, né, observar o seguinte. O que é que a taxa está ao mês, e o tempo aqui, ó, está em anos. Hum, isso aqui é um problema, né, temos que deixar no mesmo período. Isso mesmo, ó, se aqui está ao mês a taxa, o tempo tem que estar em meses, né? Então, muito fácil, muito simples, é ou não é? Olha, dois anos tem quantos meses? Um ano tem 12 meses, então, dois anos tem 24 meses. Certinho? Tranquilo. O tempo agora está em meses, e a taxa está ao mês. Belezinha. Agora, ó, vamos calcular os juros, certo? Então, ó, juros é igual ao capital, quanto é o capital aqui? R$2.500,00, vezes a taxa, a taxa é quanto aqui, ó, 0,75%, esse porcento aqui, ó, coloca sobre 100. Beleza? Para representar esse porcento, vezes, aqui, ó, o tempo. O tempo é de 24 meses, então, vezes 24. Tranquilinho. Vamos calcular isso aqui, ó, e encontrar os juros. Vamos lá. Aqui podemos simplificar, né, cortando esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Belezinha? E aqui vai ficar, ó, 25 vezes 0,75, vezes 24. Juros igual. 25 vezes 24. Vamos fazer aqui a parte, ó. 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. Coloco o zero e vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2 aqui, 10. 2 vezes 5, 10. Coloco o zero e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ficando aqui, ó, somando, que fica 0, 0 e 6. Então, ficou aqui 600, né? Então, aqui vai ficar, ó, 600 vezes 0,75. Beleza? Aqui, ó, esse 0,75 podemos colocar assim, ó. Juros igual a 600 vezes 75 sobre 100. Beleza, ó, esse 0,75 coloquei na forma de uma fração centesimal sobre 100 aqui, ó. Aqui, ó, podemos cortar, né, simplificando aqui, cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Hum, então fica aqui, ó. Juros igual a 6 vezes 75. Compreendido aí, ó? Beleza, juros é igual a 6 vezes 75. Vamos calcular aqui, ó, 75 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Coloco o zero e vai 3. 6 vezes 7, 42. 42 mais 3, 45. Olha só. Então, ficou aqui, ó, 450. Então, juros é igual a 450. Beleza? Hum, então, tranquilo, né? Encontramos o valor dos juros. Vamos apagar essa parte aqui, ó. Sabendo os juros, vamos calcular o montante. Que é justamente isso que a questão quer saber, né? O valor resgatado após os dois anos de aplicação. Então, o montante, ó, vai ser igual ao capital mais os juros. O capital foi de quanto? 2.500 reais. Mais os juros. Calculamos aqui, ó. E deu 450. Então, mais 450. Montante é igual. 2.500 mais 450 dá 2.950. Beleza? Então, temos aqui, ó, que o montante foi de 2.950 reais. Podemos marcar aqui item A. 2.950 reais. Tranquilinho? Compreendido aí, ó? Beleza, né? Então, essa primeira questão aqui, ó, foi de juros simples. Vamos aqui à próxima questão. Vamos ver aqui, ó. Nessa segunda questão, temos o seguinte, ó. Sabendo-se que a área de certo retângulo é igual a 48 centímetros quadrados e que o comprimento é igual a 12 centímetros, assinalar a alternativa que apresenta o perímetro desse retângulo. Temos aqui as alternativas. Hum, então, ó, uma questãozinha envolvendo geometria plana aqui, ó. Área de retângulo. Vamos aqui tentar desenhar um retângulo. Pronto. Vamos supor que aqui está perfeito esse retângulo. Diz aqui, ó, que o comprimento é igual a 12 centímetros. O comprimento é igual a 12 centímetros. Ele não deu o valor da altura, né? Da largura aqui, ó. Deu o seguinte, ó. Disse que a área desse retângulo é igual a 48 centímetros quadrados. Então, aqui, ó, a área é igual a 48 centímetros quadrados. Como ele não deu a altura, né, que é a largura aqui, eu vou chamar de H. Beleza? Tranquilinho. Se ele deu a área, né, o valor da área desse retângulo, qual a fórmulazinha da área de um retângulo? Aqui, ó. Vem aqui comigo. A área é igual a base vezes a altura. Beleza? Então, temos aqui, ó, a área que é igual a 48 centímetros quadrados. Vamos substituir aqui, ó. Vai ficar 48 igual a base, que é o comprimento aqui, ó, 12 centímetros. Então, igual a 12 vezes a altura. Dessa forma aqui, ó, vamos encontrar o valor da altura desse retângulo. Temos aqui, ó, que a altura é igual a 48 dividido por 12. Certinho? A altura aqui, ó, é igual a 48 dividido por 12, 4. Hum, então, encontramos aqui, ó, que a altura desse retângulo é igual a 4 centímetros, certo? As unidades aqui, ó, estão em centímetros. A altura é igual a 4 centímetros. Pronto. Se esse lado aqui mede 4 centímetros, esse outro lado aqui, ó, mede 4 centímetros. Assim como se esse lado mede 12 centímetros, esse lado aqui, ó, mede 12 centímetros. Tranquilinho? Como a questão pede aqui, ó, o perímetro desse retângulo. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados desse retângulo. Vai ficar assim, ó. Perímetro é igual, somando aqui os lados, né, a medida dos lados, 4 mais 4. 4 mais 12, mais 12, certo? Perímetro é igual, 4 mais 4, 8. 8 mais 12, 20. 20 mais 12, 32. Isso quer dizer que o perímetro desse retângulo é igual a 32 centímetros, certo? Então, podemos marcar aqui, ó, item B. 32 centímetros, que é o perímetro desse retângulo. Compreendido aí, ó, tranquilinho. Então, nessa questão aqui, né, envolvendo aqui área e o perímetro de um retângulo. Então, essa aí, vamos à próxima questãozinha. Aqui, uma questãozinha envolvendo razão. Que diz o seguinte, ó. A razão entre a quantidade de professores de ciências e de história em certa escola é igual a 1 terço, sabendo-se que a quantidade de professores de ciências e histórias juntos é igual a 24, e que há mais professores de história, qual a quantidade total de professores de ciências nessa escola? Temos aqui as alternativas. Então, questãozinha aqui, ó, envolvendo razão. O que é uma razão? Isso. Razão nada mais é que uma divisão. Hum, conceito aí muito importante você saber aí na hora de uma prova. Beleza? Aqui, ó, temos envolvendo aqui a quantidade de professores de ciências, né? Então, vou dizer que C seja a quantidade de professores de ciências, certo? Ó, professores de ciências. E H, vou dizer aqui, ó, que são a quantidade de professores de história. Beleza? Então, dessa forma aqui, ó, como agora você sabe que a razão nada mais é que uma divisão, para fazer isso aqui, ó, razão, que é uma divisão, divisão entre o quê? A quantidade de professores de ciências, então, coloque aqui, ó, C sobre o quê? A quantidade de professores de história. Aqui, ó, H. Compreendido aí, ó? Então, ficou C sobre H. E isso é igual a um terço. Um terço. Então, chegamos aqui, ó, que a razão entre a quantidade de professores de ciências e a quantidade de professores de história é igual a um terço. E diz mais o seguinte, ó, aqui, ó. Sabendo-se que a quantidade de professores de ciências e de história juntos, 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 junto é o quê? Somados, né, unidos. Então, dessa forma, temos que C mais H é igual a quanto? 24. Beleza? Então, temos duas informações aqui, ó, fundamentais para resolver essa questãozinha. Temos aqui, ó, um sistema. Certo? O que a questão quer? Quer aqui, ó, a quantidade total de professores de ciências. Então, ó, temos que encontrar a quantidade de professores de ciências. Perceba o seguinte, ó, que nesse sistema, uma das informações, temos uma proporção. C está para H, assim como 1 está para 3. Temos aqui uma proporção. O que é proporção? Proporção nada mais é que uma igualdade entre razões. Como eu tenho aqui, ó, nessa segunda equação, a soma entre C e H, eu posso utilizar essa informação aqui, ó, nessa proporção, utilizando uma das propriedades lá das proporções, que é a seguinte, ó, já que temos aqui a soma entre C e H. Vamos lá. Diz o seguinte, que a soma entre os dois primeiros termos aqui, ó, C mais H, isso está para o primeiro termo. Então, assim como a soma entre os dois primeiros termos, 1 mais 3 está para o terceiro termo, certinho? Compreendido aí, ó? Então, aqui, ó, é uma das propriedades lá das proporções, né? Se você quiser se aprofundar mais, tem que, aí, ó, estudar as propriedades das proporções. Tranquilinho? Beleza. Então, aqui, ó, temos C mais H e sabemos quanto é C mais H. Aqui, ó, na segunda equação, temos que C mais H é igual a 24. Então, vamos substituir aqui, ó. C mais H, 24, 24 sobre C, isso é igual a 1 mais 3, 4, 4 sobre 1. Beleza. Então, uma igualdade aqui, ó, entre razões, né? Temos aqui uma proporção. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1, multiplicando aqui, cruzado. Dessa forma, ó, vai ficar C vezes 4, 4C, igual a 24 vezes 1, 24. C é igual a 24 dividido por 4. C é igual a 24 dividido por 4, isso, 6. Então, temos aqui, ó, que a quantidade de professores de ciências é 6. Temos 6 professores de ciências nessa escola aqui, ó. Então, é justamente isso que a questão nos pede, né? A quantidade de professores de ciências nessa escola, né? Dessa escola. Podemos marcar aqui, ó, item C, 6. Beleza, né? Então, se já descobrimos aqui a quantidade de professores de ciências, né? Agora, vamos descobrir aqui a quantidade de professores de história. Muito fácil, muito simples. Basta pegar esse valor aqui e substituir na segunda equação, né? Ficando aqui, ó, C, que é igual a 6, né? 6 mais H igual a 24. Fica aqui, ó, H igual a 24 menos 6. H é igual a 24 menos 6, 18. Então, temos aqui, ó, que a quantidade de professores de história é 18, né? Temos 18 professores de história nessa escola. Compreendido aqui, ó? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Vamos lá a mais uma questãozinha. Olha só. Para finalizarmos esse vídeo aqui, ó, com chave de ouro, vamos aqui a essa questãozinha envolvendo aqui regra de 3. Vamos lá. Diz o seguinte. Em uma padaria são utilizados 5 quilos de farinha de trigo para produzir 15 pães. Sendo assim, ao todo, quantos pães são produzidos ao utilizar 13 quilos de farinha de trigo? Temos aqui as alternativas. Vamos lá. Uma questãozinha de regra de 3. Vamos pegar aqui as grandezas, né? Que é 1 quilo, certo? E a quantidade de pães. Beleza? Dessa forma, vamos aqui, ó, preencher com os dados. Diz aqui, ó, que 5 quilos de farinha de trigo, né? Servem para produzir 15 pães. Então, 15 bem aqui, ó. E, pergunta seguinte, quantos pães são produzidos ao utilizar 13 quilos de farinha de trigo? Então, quantos pães, né, são produzidos ao utilizar 13 quilos? Aqui, ó, 13 bem aqui, ó. Belezinha? Tranquilinho. Preenchida a tabela, vamos aqui analisar as grandezas, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Perceba só. Que, quanto mais pães precisarem produzir, mais massa aqui de trigo, né, farinha de trigo, serão necessárias. Se as duas setinhas estão para cima, dessa forma, isso quer dizer que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Para montarmos aqui a proporção, basta fazer o seguinte, ó. Pegar aqui a colunazinha onde está o x, fazer aqui a razão, ó. 15 está para x, assim como agora pegar a outra colunazinha, ó. Como são grandezas aqui, ó, diretamente proporcionais, deixa aqui, ó, nesse formato, 5 para 13. Certinho? Então, temos que 15 está para x, assim como 5 está para 13. Temos aqui uma proporção. Basta multiplicar cruzado. Ficando aqui, ó. Então, x vezes 5, 5x, igual a 15 vezes 13. 15 vezes 13. Então, aqui, ó, vamos isolar o x aqui. x é igual a 15 vezes 13, dividido por 5. x é igual a, simplificando isso aqui, né, o 15 por 5 dá igual a 3. Então, fica aqui, ó. 3 vezes 13. Fazer aqui do lado. 13 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 30 e 9. Então, podemos dizer aqui, ó, que x é igual a 39. Isso quer dizer o seguinte, vamos produzir aqui, ó, 39 pães com 13 quilos de farinha de trigo. Aqui, ó. 30 e 9. Podemos marcar item A, 39. Compreendido aí, ó? Então, é isso aí, coleguinha. Nesse vídeo aqui, ó, resolvemos 4 questõezinhas, certo? De fundamental importância que você saiba desses assuntos aqui, ó. Regra de 3, que resolvemos aqui nessa questão. Aqui, ó, razão e proporção. Nessa questãozinha. Nessa questão aqui, ó, geometria plana, né, a área e o perímetro de um retângulo. E nessa primeira questãozinha aqui, envolvendo juros simples. Certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenham compreendido, certo? Bastante sucesso aí pra você. Deixe seu like aqui nesse vídeo, né, para ajudar o canal. Compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.